Chegou a sua hora, Deus vai colocar um cajado na sua mão. Esse cajado, ele representa duas coisas. Da mesma maneira que Deus colocou um cajado na mão de Moisés, para realizar duas coisas, esse cajado também vai chegar na tua mão. E através desse cajado, você vai fazer duas coisas, porque está precisando muito que isso aconteça na tua vida. A primeira coisa que esse cajado vai fazer na tua vida, é colocar autoridade, você vai receber autoridade de Deus para se posicionar na tua casa e no lugar onde você convive. Tem gente aí que não quer te respeitar, não quer te considerar. Mas com esse cajado de Deus, você vai ter autoridade, e essas pessoas vão saber a autoridade que você tem, a posição que você tem. A segunda coisa que esse cajado vai fazer, é mostrar a todos que você é diferente, que Deus é com você. Tem gente que não acredita, pensa que você é igual a qualquer um, e quer fazer com você, como se você não valesse nada. Mas a partir desse cajado na tua mão, Deus vai mostrar que você é diferente, e que ninguém ouse se levantar, porque se se levantar, vai cair do cavalo. E por isso, eu quero orar por você. Coloque seu nome, segue esse vídeo, aperta no coração, dando um like para fortalecer. Eu aguardo o teu nome, para fazer uma oração de confirmação na tua vida. e não vai cair com o meu nome, você vai cair com o teu nome, e eu vou ver, e eu vou fazer um nome,